Agora tem o vereador Inácio Filho, que também se encontra por aqui. E aí, vereador, amanhã é dia da eleição da nova mesa diretora da Câmara de Vereadores. Você pretende disputar um espaço nessa mesa? Na verdade, bom dia a todos que fazem a Cultura FM e a Limoeiro, né? É o Hebel e Limoeiro também. Então, na verdade, Gonçalves, a gente que é como sempre se diz, né? Nós estamos dentro do espaço para trabalhar, mas de qualquer forma eu não tenho, assim, essa estruturazinha no momentozinho de querer disputar uma eleição, pelo fato do qual a gente tem muitas pessoas amigas aqui, mas se a gente for citado, for chamado para o projeto, estaria de expulsão, com certeza. É uma coisa muito importante. Agora, desde que seja feita uma eleição com transparência, com respeito, mais uma vez sempre eu digo, né? Se o Juarez for candidato à reeleição, você vota nele? Olha, como eu te falei, para o bem da casa, para o bem do desenvolvimento do projeto, eu vou escolher com certeza o melhor, certo? Para o Legislativo. Isso aí eu vou escolher, com certeza. A gente vai ter com certeza aqui dois ou três candidatos que são pessoas que merecem o nosso respeito, merecem a nossa atenção e também, sobretudo, que vão trabalhar, desenvolver projetos melhores em parceria com o Legislativo e Executivo. Então, é esse lado que devemos olhar, que seja um candidato que tenha harmonia, certo? Que trabalhe em interligação com o Poder Executivo também, eu acredito assim. Mas, de qualquer forma, a gente tem que entender que uma eleição da Câmara é uma coisa muito importante. É um direito que dá para cada um de nós, neste paro dessa casa aqui, os vereadores, escolher. E eu, sim, vou escolher o melhor para o Legislativo. Quais foram os seus destaques dessa reunião? É, na verdade, a gente, Gonçalves, apresentamos hoje, através de requerimento ao Poder Executivo Municipal, mais uma vez, que seja avaliado e coloque a expulsão, certo? Das comunidades, carros pipas. A gente sabe que não é fácil, está difícil. A gente sabe que a Prefeitura tem suas dificuldades para o cumprimento, que, apesar de que a gente vê aí um carro só, que tinha dois, parece que um está em pobrema, então é muito difícil um carro só abastecer e atender a demanda, certo? Daqui do município e na zona rural. Porque a gente sabe também que existem as escolas, existem as repartições municipais que são abastecidas por um carro pipa. Isso aí está o quê? Acumulando, acumulando problemas. Porque a água é o líquido precioso e as comunidades precisam. Então, eu faço aqui uma solicitação, através do nosso gabinete, ao prefeito do município, que coloque mais carros pipa para atender essa demanda e que seja beneficiado essas comunidades. Porque só quem sabe a situação é quem está passando. Eu, graças a Deus, posso dizer a você, posso comprar um carro pipa, d'água? Já compensa hoje com a situação que está passando. Mas tem muitas pessoas que não podem comprar de jeito nenhum. Queria a gente aqui ter condições de poder ajudar todas essas comunidades, certo? Num termo de abastecimento da água do limoeiro. Mas não depende da gente do poder, do legislativo, sim. E depende da gente cobrar, reivindicar e correr atrás. Estamos fazendo essa parte. Os vereadores desta casa, acredito que todos eles aqui, os 15, têm esse compromisso de cobrar. Todos os vereadores aqui têm compromisso. Não é só um vereador que está cobrando, não. São todos que estão cobrando isso aqui. Então, essa parte da gente. Então, faço um apelo que sejam cumpridas as autoridades. Não pesa o governo do Estado e o governo municipal. Agora, me dói muito, certo? Porque, na realidade, assim, eu não sei qual a razão. Se falta político em limoeiro, se falta liderança política, porque esse caso, para se resolver, não é tão difícil assim. Isso é uma questão política. Questão política. E limoeiro está à falta de política. À falta de liderança política. Porque o governo do Estado está pintando e bordando. E a gente estamos aqui a ver navio à população, certo? Cadê a liderança do governo do Estado? Que poderia aqui estar se mobilizando. A gente não vê uma liderança do governo do Estado aqui em limoeiro. Nenhuma. Que faz para o governo do Estado se mobilizar, fazer um movimento, fazer aqui uma reivindicação, formar uma comissão para cobrar do governo do Estado. Não é simplesmente cobrar da Compesa, não. Porque a Compesa, o escritório do município aqui da Compesa de limoeiro, eles recebem ordem e têm que cumprir ordem. Eles não podem, de maneira alguma, não cumprir ordem, não. Infelizmente, são funcionários. E, principalmente, aqueles que são carros comissionados, carros de confiança, pisou fora da cartilha deles e vão para a rua. Certo? Então, obedece e cumpre ordem. Mas a gente, como legislador, vereador de limoeiro, a gente está cobrando o nosso papel, fazendo o nosso papel, de governo do Estado. Agora, também cabe também a liderança do governo do Estado aqui em limoeiro. Estão caladinhos, tudinho. E o povo estão sofrendo. Tem que levantar a bandeira, gente. Vocês aí que são da liderança do governo do Estado aí, levantem a bandeira, venham para a rua. Vem para a comunidade, veem a situação. Não é só ter conversa de bastidor, não. Então, isso a gente cobra. Eu sei que vai ser resolvido, porque, com certeza, primeiramente, Deus, e, segundo, esta casa aqui, vai cobrar e até ser resolvida a situação. E outro requerimento nosso, Gonçalo, Eu quero aqui, mais uma vez, lembrar que, através do nosso gabinete, através do nosso requerimento, a gente solicita, junto, certo, ao governo municipal, o prefeito Orlando Jorge e a Secretaria de Saúde do município, uma parceria, um mutirão, certo, com a Fundação Alto Inventura, para rever a situação de cirurgias que, na realidade, precisam dessas pessoas aqui em limoeiro. Então, a gente resolve, pede dessa forma. Esse é o requerimento nosso, que a gente está brigando aí, em pró de que sejam realizadas cirurgias aqui, e efetivas aqui, para beneficiar a população do Meirense. E outro, nosso requerimento, é mais um requerimento, que seja feito um levantamento, certo, nas casas, lá da comunidade de Olidago, ali, na fazenda do Estado, para que dê, na realidade, uma oportunidade àquelas pessoas, ter o título de posse das suas casas. Os moradores ali precisam, são pessoas humildes, de baixa renda e precisam ter esse direito. Querendo, sim, que o governo do município de Limoeiro, junto aos técnicos, certo, faz o levantamento e faz com que essas pessoas recebam esse título de posse.